Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Magic The Gathering Nas nossas sextas-feiras mágicas, mais uma vez aqui no Magic Arena comigo o senhor André Manente do canal Motivo E aí, belezinha? Como estamos? Estamos aí, dessa vez vamos jogar aqui com esse deck, galera, eu estou na luta montando os deckzinhos com calma, né André? Aqui é um negócio meio luto, mas eu acho que eu estou crescendo bem, minha coleção está indo bem Dessa vez eu consegui montar o Bench, Bench Mid-Range, esse é o top da versão do Bench, o que é o Bench? O Mid-Range eu sei que é um deck que vai funcionar mais para o meio do jogo, correto? Mas o que você tem para me dizer sobre isso? Então, o Bench Mid-Range geralmente, o Mid-Range o que ele é? Ele é um deck que contra agro é control e contra control é agro, certo? Ele nem agride e nem controla muito bem, mas ele consegue fazer os dois Então, é um deck que teoricamente deveria estar preparado para todo o metagame, digamos assim, né? Esse deck, sim, ele vai funcionar mais ou menos a partir do turno 3 ali, como a gente pode ver, tem bastante drop 3 Então, a nossa ideia é baixar no turno 1, é o fim de Llanowar, no turno 2 talvez fazer alguma das nossas criaturas ou planos walkers de custo 3 ali Tem algumas criaturas de custo 2 que geram valor também Ele vai funcionar muito em torno da Alquetra, né? Que é a última criatura lá Ela é uma criatura que sempre que a gente faz uma criatura, a gente coloca junto um bicho 4-4 Então, basicamente, depois dela, o que a gente mais quer é comprar bicho e ficar enchendo o campo de bichos, entendeu? E o que é o Bunch? Bunch ou Bunch é a combinação de cores verde, azul e branco Ah, é tipo G-Sky, é tipo G-Sky, Grixis, enfim, é que é a Lara, eu acho, se não me engano Tinha uma coleção muito antiga chamada Lara Reborn ou alguma coisa assim, Shards of Lara O pessoal mais antigo aí talvez se conheçam melhor Mas, enfim, é uma combinação de cores verde, branco e azul Tem algumas cartas aqui que você quer chamar atenção Por exemplo, essa Hidra aqui, eu sei que era máquina na coleção passada, mas continua ainda jogando bem Esse daqui eu sei que é legal, ele vai se multiplicando, né? A gente já jogou com ele no bruxo, já me passou as boas Isso, exatamente A Hidra é uma das cartas mais fortes do Standard atualmente Ela é uma carta que tá aí na curva 2, mas poderia facilmente ser arrastada lá pro final Porque ela é uma carta que a gente quer comprar no final do jogo, né? Ela vai comprar carta pra caramba pra gente, vai ganhar vida pra gente Ela é basicamente boa contra qualquer match possível Contra a control ela é legal, porque mesmo que o oponente anule a gente continua comprando carta Contra a agro é legal, porque mesmo que a gente faça ela pequena A gente continua ganhando um ou dois pontinhos de vida, que às vezes ajuda, né? Então, o problema desse deck é que ele perde pra ele mesmo às vezes, entendeu? Ele é um deck que vai buscar responder tudo Então você tem coisa que ganha vida, coisa que destrói encantamento Coisa que destrói criatura, coisa que anula mágica Só que tem momentos em que você quer destruir o encantamento E você tá com o negócio de ganhar vida na mão Tem momentos em que você quer anular mágica E você tá com o negócio de destruir o encantamento na mão Então você tem que meio que torcer e encaixar as mágicas na ordem certa Setar o time Setar o time, exatamente Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui com o Munch Midrange Tá, e essa Krasus aqui, esse Xzinho Ela compra sempre arredondando pra menos, né? Por exemplo, se eu fizer ela com 3 e 2 Ela ganha 3 pontos de vida, mas vai comprar só uma carta É, na verdade, você ganha vida e compra a carta arredondada pra baixo Então, se você fez ela, por exemplo, 3 manas, por exemplo Fez ela 3, 3, digamos assim, né? Pagando 5 no total Você vai comprar uma carta e ganhar um ponto de vida Entendi Também ganha sempre metão Tem que dar um jeito de fazê-la par, né? É, nesse caso, no caso, 2 de vida e 2 cartas, perdão No caso, se o X for 3, você vai comprar 2 e... Ah, então ela arredonda pra cima Ela dá um jeitinho Então pode ser o ímpar mesmo O ímpar é o top É, na verdade, assim A crasis, só pra evitar a confusão da galera Se você paga 5 manas, ela vai entrar 5 e 5 O número de marcadores é igual o X que você pagou Agora você vai ganhar metade e comprar metade arredondada pra baixo No caso, 5, a metade seria 2 e meio Arredonda pra baixo, 2 Então você vai comprar 2 e ganhar 2, entendeu? Não, entendi Porque, na verdade, esses 5 são 7 É porque a gente tem que considerar a floresta e a ilha ali, né? Então são 7 no total É só o X que a gente tá falando, ok Exatamente Bom, Teferinho, esse aqui mini Tefero, ele é interessante Essa Vivem Como é que é esse pessoal aqui? Tem algumas coisinhas? É, o Teferinho é uma carta incrível no meta atual Porque ele faz com que os seus oponentes não possam mais conjurar instantâneas no momento em que eles quiserem Então, por exemplo, se você joga uma mágica, ele não tem mais comando lá Porque ele só pode conjurar mágicas quando ele puder conjurar um feitiço O mais 1 dele permite com que você conjure um feitiço em qualquer momento Nesse caso, eu acho que o nosso deck não tem nenhum feitiço no main deck, né? Então, esse mais 1 não vai fazer tanta diferença, sim Mas o menos 3 é ótimo porque a gente pode voltar um artefato criatura encantamento E ele comprar uma carta, que é muito do que a gente quer, de fazer trocas favoráveis pra gente O assistente de detenções é uma carta ótima contra fichas, né? Então, se a gente, por exemplo, for lá exilar uma ficha, a ficha não vai ficar exilada Ela vai sumir do jogo, digamos assim, né? Então, é ótimo Até pras vezes o oponente tem 3 criaturas iguais A gente faz o assistente, pega as 3 de uma vez A Cavaleiro do Outono também é bacana pra gente destruir os artefatos e encantamentos Ganhar um pouquinho de vida, botar um bicho grande no campo É um deck difícil de jogar Mas é o que eu disse, se a gente encaixa ali o timing certinho, o deck funciona muito bem Ok Bom, vamos lá, vamos nos ranqueados O deck é top, dá pra ir no ranqueado Dá pra ir no ranqueado, cara, vamos lá Olha, eu nunca joguei com esse deck, hein? Eu sei a estratégia dele porque eu já joguei contra ele Mas vamos ver se a gente consegue fazer funcionar Vai dar certo, não vai? Vai, com certeza, já deu Às vezes, pelo menos, é engraçado, né, cara? Na maioria das vezes, pelo menos, é engraçado Então, é o que importa Não vai ter o mofão, né? Infelizmente Pizzi Weezy Olha aí Olha ele aí, seja lá quem ele for Me lembrou a banda Weezer Ó, essa mão aqui, sei lá, hein? Você tem o Oquetra, tem esse cara, não tem... Você tem cinco manas na mão, praticamente É, essa mão tá ok O problema dela é que os nossos terrenos entram todos virados, né? Mas eu não acho que seja uma mão pra simuligar, não Acho que tem que manter Então, bora Mas começando com o porto do interior aqui, né? Isso aí Por causa do verde Então, a gente faz isso, passa o turno pro oponente Se a gente estiver jogando contra a Monohead Essa última carta que a gente comprou agora é interessante Porque ela pode entrar ganhando quatro de vida pra gente, né? Essa Cavaleiro do Outono é bem legal Eu acho que é um Monohead Parece um Monohead Bom, a gente vai... Não tem muita coisa pra fazer Além de fazer o terreno e o Elfo, né? Provavelmente esse Elfo vai meio que entrar morto já Porque é muito difícil o oponente deixar o Elfo no campo Ainda mais com uma mão de seis cartas De jogando de Monohead, né? Se a gente conseguir desvirar com o Elfo Seria interessante Porque a gente vai conseguir fazer o assistente de detenções no Vapório Que é uma carta muito boa pra se tirar do campo É, mas... Como esperado Não vai ser hoje Sim É, o oponente... Pode falar É, eu ia torcer pra gente comprar um terreno de boa, mas não, né? É, não vai rolar Agora a gente vai ter que fazer o Druido da Incubação Que é a única jogada além do Elfo que é possível Mas assim, a gente tá num cenário agora Em que o oponente veio curvado da melhor forma possível Ele veio com o Vapório no turno dois E logo em seguida já veio com duas mágicas Revelando duas mágicas, né? Então ele vai ficar 4x4 nesse turno Vai matar o nosso Druida Vai conseguir fazer a carta que tá exilada ali Pelo Let Up the Stage Provavelmente vai tirar os marcadores pra fazer mais outras coisas, né? Porque ele, pelo jeito, não encontrou o terceiro terreno ainda Pelo menos não no turno passado, né? Então ele vai aproveitar toda a mana do Vapório Fez outro Vapório Agora, mano, quando eu entro isso aí é tão bizarro, velho Se não responder nesse turno é embaçado É, felizmente a gente tem um assistente Que vai conseguir tirar os dois Vapórios do caminho A questão é que esses Vapórios vão voltar Porque ele vai matar o assistente, né? Assim que a banda toca A gente vai fazer o assistente ali A gente vai exilar esses dois Vapórios Só pra gente ganhar um pouquinho de tempo, digamos assim Ainda tanto faz qual que a gente vai pegar A gente vai acabar pegando os dois pra gente Aí o oponente vai ter que perder um turno Fazendo um Lightning Strike no nosso assistente Pra voltar os Vapórios pro campo E aí a gente faz outro Vapório de novo Outro assistente Provavelmente, sim Pelo jeito ele tá realmente travado no terceiro terreno, né? Uhum Agora ele encontrou É, fazer outro assistente E é isso aí Não, mas ele tá sem marcador Podia ter feito agora? É, não, faz agora Porque ele vai ganhar marcador pra caramba no próximo turno, né? Porque ele ainda tem quatro cartas na mão Ah, não E como ele não atingiu o Land Drop A gente sabe que essas cartas na mão dele São todas cartas mesmo, né? São todas mágicas, né? Uhum A gente tá dando um pouco de azar Porque nós não estamos encontrando os nossos terrenos, né? Agora a gente encontrou E ainda assim é um terreno que não é verde, né? Então é meio ruim Eu acho que o que a gente pode fazer, cara Provavelmente seria Assim, talvez a Cavaleiro do Outono Ganhando quatro de vida Ou alguma coisa assim Porque o Elfo vai morrer de qualquer forma, né? Ela ganhando quatro de vida É, ou ganhando quatro de vida Ou colocando marcadores, né? Aí teria que ver O que tu acha que é melhor? Tu acha que é melhor Ganhar quatro de vida? Segurar Até trazer essa oquetra aí Beleza Então bora É, eu de Monohed eu choro, né? Se o cara curar, por exemplo A gente vai curar quatro Depois vai curar mais quatro Curar oito numa partida Onde a gente deu uma segurada nele Ali no início explosivo Que assim Ele pode vir Fumando a gente Destruindo tudo Ok, show de bola Aí, ó O terreninho da oquetra veio, cara Isso é bom Então bora lá Pagando? Pagando Dói um pouquinho, mas Ossos do ofício E faz ela Com certeza Aí assim No próximo turno Nós vamos fazer Se nós encontrarmos o terreno verde A gente vai fazer Duas criaturas E essas duas criaturas Já vão colocar junto com elas Duas fichas Zumbi 4-4 Então Digamos que a parte do campo Tá resolvida É só não torcer Pro nosso oponente Ter um monte de burners na mão E acabar ganhando da gente Na base do burn, né? Ele gastou seis de dano À toa, né, cara? É, exatamente Aqui no assistente Isso normalmente é meio caro Ele pode ter manas Infinitas aqui Mas Agora Implica um pouco É Isso pra gente até que é ok Porque a gente vai conseguir Fazer a Cavaleira do Outono Destruindo o artefato O artefato dele O encantamento, no caso Então a gente vai fazer Essa Cavaleira Já vamos colocar uma fichinha E já vamos destruir O artefato O encantamento dele, né? Então Um problema a menos Pra lidar, digamos assim, né? E aí, ó Foi o suficiente Porque a partir de agora A gente tá com uma board Muito forte A ponto de que os vapórios Que estão no campo dele Não vão mais incomodar a gente E a gente tava com Uma quantidade de pontos de vida Bem Digamos, saudável, né? Então tava dando Pra administrar tranquilamente Então, basicamente Essa é a ideia do jogo Nesse cenário Foi um dos cenários Em que a gente tava Com as cartas certas Na hora certa Porque quando a gente Precisava de remoção Pros vaporas A gente tinha Quando a gente Precisava de ganho de vida A gente tinha Quando nós precisávamos Da remoção do Friends A gente tinha também Então Nesse cenário Tudo funcionou bem, entendeu? Quando eu digo Que o deck perde pra ele mesmo É que às vezes Tipo, vem tudo na ordem errada E nada funciona, tá ligado? É, eu tive a sensação Que a gente tava Num cenário desse Mas acabou que não esteve, né? É, a gente tava tranquilo até Bom, faltou o Elfinho aqui, né? É, faltou Mas é difícil Ligar a mão de três Três terrenos e quatro mágicas Não, acho que aqui A gente mantém Ok Essa Vivian Qual que é a ideia? Então A gente pode fazer Todas as criaturas No turno do oponente Então Todas as nossas criaturas Que a gente tem medo Que a gente faça E o cara mate Por exemplo A gente pode deixar pra fazer No final do turno dele É, a gente pode, por exemplo Fazer criaturas Em resposta ao ataque dele Eu acho que aqui A gente vai fazer Uma Choque Land virada, né? Provavelmente Esse Jardim do Templo É, então Por exemplo O oponente vai lá Ataca com uma 1x1 A gente baixa a nossa 2x2 Antes de Do dano, sabe? Bloqueia a criatura dele Então Ó, aí temos outro Monohead E além disso O nosso deck É basicamente Só criatura, né? Então a Vivian Tem o menos 2 dela Em que ela vai Cavar algumas cartas aí E buscar criaturas pra gente Isso é muito bom Faz essa Eu acho que a gente pode Fazer a Fortaleza Glacial Na real Porque A gente não precisa Tomar dano daí A gente só faz ela E o Guardião mesmo E passa o turno Dessa vez O oponente Não veio tão rápido No sentido de não Não ter os Vapórios, né? Sim Mas provavelmente Esse Guardião vai morrer agora Parece que não Cara A questão é que Eu acho que Se a gente for adaptar Esse Guardião No próximo turno Ele vai matar em resposta Então eu provavelmente O bloquearia Por que que eu bloquearia? Porque no próximo turno A gente já tem um Drop 3 Pra fazer Temos dois diferentes Inclusive E ele quer trigar A habilidade do espetáculo Pra poder fazer O Light Up the Stage Então se a gente bloqueia A gente força Ele a gastar um Burn Agora só pra trigar o espetáculo Entendeu? Aí talvez agora A jogada dele Seja fazer um Chain Wheeler Ou alguma coisa assim Vamos ver o que ele faz aí Beleza Algum terreno específico? Olha Provavelmente aqui A gente vai acabar Tendo que fazer O Assistente Então Eu sempre costumo Priorizar os terrenos Que entram desvirados Eu acho que pode ser A Floresta mesmo Mas o Assistente Não dá resposta em nada Contra ele A gente vai tirar O Chain Wheeler do campo E ele vai ter que gastar Um Burn No Assistente de novo Sim Pra mim ele exilava Eu tinha entendido que Exilia a Permanente Alco Pra gente controlou Que não seja um terreno E todas as outras Permanente Ah Ok Na verdade ele exila Uma Permanente Ele exila Se tiver o mesmo nome Exila tudo com o mesmo nome Então se por exemplo Tem uma token de Vampiro Várias tokens com o mesmo nome Vampiro A gente vai exilar todas Ao mesmo tempo Isso é muito bom Você quer manter a Fortaleza Glacial Ou partiu agora as shocks? Agora faz as shocks Dá pra aproveitar Que a gente só tem aí Não tem nenhum drop 4 Dá pra fazer essa shock Virada E fazer a Vivian Provavelmente usando O menos 2 dela Tudo novo né Cara Meu eu tinha que Eu que não sou tão ativo Eu tô quase decorando Já o efeito De todos os 36 Planeswalker Pois é né Mas ativo Rapidão pegou né cara Eu pensei que ia ser uma ideia Meio louca mas Eles são tranquilos no geral né Não são todos que tem Efeitos muito mirabolantes E na verdade eles meio que Substituem as cartas Nas coleções normais né Da mesma forma que a gente Decora o efeito das cartas E a gente acaba tendo que Decorar o efeito dos Planeswalker Conexão perdida Reconectada Pelo amor de Deus Como eu que estou com Conexão perdida Wizard Se eu estou em chamada Com o senhor André Manente Alguém me explica isso Acho que o meu oponente Descobriu uma forma De me derrubar da internet Você falou do oponente Meu Deus Pode ser que seja real Pode ser hein cara O cara tem um botãozinho ali Ah é Então beleza Tem uma forma de eu ganhar Essa partida aqui ainda Ah olha só Vai dar pra voltar Com o proponente parece Pô aí sim Olha aí Aí a chama Talvez a gente tomou Slowplay Slowplay Mas É só que voltamos Num cenário Não tão feliz mais É A gente A gente Não conseguiu A gente não conseguiu Usar o menos 2 da Vivi Então E ele acabou Fazendo no final do turno Wizard's Light Na nossa criatura Voltando o Team Wheeler Pra ele É Essa partida aqui Bem difícil Da gente conseguir voltar Agora Porque ele vai aproveitar Pra matar a Vivi Vem com Goblin Vai bater 2 na gente É Vambora né É Vamos pra próxima Vamos lá Agora eu quero Nossa Se bem que a primeira Já foi Alquetra né cara Eu queria Eu queria ter visto isso aí Mas eu queria ver Ela colocando Infinitos Tokens Na mesa É Ela é aquela carta Que geralmente Se você baixa ela E ela sobrevive um turno O oponente concede Tá ligado Porque tipo Ele sabe que a partida aí É só a ladeira abaixo Então é uma daquelas cartas Que a gente sempre quer ver Funcionar Só que a gente não consegue Porque as pessoas Concedem antes Tá ligado Mas quando joga Amigo contra amigo Dá certo né Ah não Amigo contra amigo sim É Teoricamente 3 terrenos É Dá pra manter sim A gente tá tendo um azar De não tá conseguindo Fazer esse elfo No turno 1 né A gente quer fazer o elfo No turno 1 Justamente pra poder fazer A Vivi no turno 2 Nesse caso Eu acho que eu teria Feito a fonte Santificada No primeiro turno Pra conseguir fazer Porque agora a gente Por exemplo Vai fazer o druido Da incubação E não o elfo né Mas como a gente tá jogando Contra control Esses dois pontos de vida Não vão fazer quase Diferença nenhuma Então Dá pra fazer o druido Da incubação Tranquilamente Por que o druido Da incubação Não o elfo? Porque ele custa Uma mana a mais E ele tem Um de resistência a mais E ele faz a mesma coisa Que adiciona a mana Então tipo A gente meio que Tenta aproveitar A nossa mana Como a gente tem pouca mana A gente tenta aproveitar A melhor forma possível né É A gente tá Uma mão bem ruim aqui Três crases né Que é uma carta Que a gente não quer ver No início do jogo Não faz sentido nenhum né Velho Comprar três crases assim A única jogada possível É o elfo Estamos contra control Provavelmente esse elfo Vai morrer também Porque ele viu Que a gente não tem O terceiro terreno Não morreu Temos quatro de terreno Legal Legal Bom Dá pra gente tentar fazer Essa vivem né Provavelmente ela vai ser Anulada aí Por um absorb Um do vins veto Um negate Alguma coisa assim Absorb E vai bater um com o elfo Né cara O elfo batedor aí Visitou Deu uma bitoquinha No nosso oponente Agora dá pra talvez Fazer a crases Pra três né Comprando uma carta E ganhando um de vida Só pra colocar Uma criatura no campo Talvez comprar o terreno Do próximo turno Talvez ele até Anulha né Parece que não Ninguém anula Crases pra nada Pois é As vezes ele tem Uma remoção global Sei lá Será? Ah O demover Ele tinha que esperar A gente fazer né É o demover sim Bom Agora a gente tem Esse Teferi Ele é muito bom Contra o Contra o Contro O que eu faria É fazer o guardião Primeiro Pra ver se a gente consegue Usar como isca Pra anulação dele Entendeu? Sim Porque se ele anular O Teferi Não vai deixar as coisas Serem anuladas Mas tem um problema Que ele pode ser anulado Exatamente Olha como vem Aí o cara já caiu No nosso bait A gente vai lá E faz um Teferudo Baludão aí Já tá lá Já dá pra subir Ele mais um Só pra botar Um marcador de lealdade A mais nele né Acontece né Pelo menos Gastou uma carta ali Tá ficando sem carta Na mão O Alfinho tá bem cara Agora a gente vai fazer A Crasis pra 4 Comprando duas cartas E essa não vai ser anulada É pagador de vida É isso Faz ela pra 4 A gente já compra duas Fazendo o número par É o canal Bom Na verdade O comprar terrenos aqui Não é tão ruim Porque a gente garante Que as nossas Crasis Vão continuar acontecendo Entendeu? A gente vai fazer Outra Crasis pra 4 Agora Então a gente vai criando Trocas favoráveis Porque a gente faz a Crasis Compra duas cartas O oponente O Gastão Pra lidar com ela E aí quando a gente percebe O oponente tá com duas cartas na mão A gente tá com 5 Esse rapaz aqui Não ajuda tanto né Contra controle Contra controle não Só pra tirar os Clanswalkers Dele ou Ascanta A Search for Ascanta Nesse caso aqui A gente vai tentar tirar Esse Teferi com o assistente Dá pra fazer esse bosque E tentar fazer um assistente No Teferi Provavelmente ele vai anular Esse assistente A gente vai tentar fazer o outro Se ele não anular Beleza Pode acontecer Ele querer matar o assistente Pra voltar o Teferi né Agora a gente vai bater 4 Com a Crasis E fazer esse droida Da incubação aí Olha aí Caminhando e cantando O droida né É Dá pra fazer o droida Eu acho Você não quer fazer o elfo Eu acho que não Vale a pena fazer o elfo Porque depois a gente tem Uma ira né Exatamente Exatamente A gente já tem uma board Boa o suficiente Pra ele precisar fazer A ira de Kaia né Ele já achou uma Vamos ver se ele acha outra Beleza Ele vai tirar o nosso assistente E vamos ver se ele tem A ira de Kaia né Se ele tiver Ele voltou pro jogo De uma forma muito boa E provavelmente Ele vai levar a partida Se ele não tiver a ira de Kaia Tá tranquilo pra gente Beleza É Mas estamos achando Só o terreno hein É O que a gente vai fazer agora É adaptar aquele droida Só a gente tem que tomar cuidado Pera aí É porque o arena Ele geralmente vira O próprio droida pra adaptar Porque ele Se tu paga 5 Ele fica com 3 marcadores mais 1 mais 1 Então a gente vai ter que Virar manualmente os terrenos Tem que ser 2 vezes Aí Só clicar nele mesmo 2 de 2 de É Mais 3 Mais 3 Aí um Qualquer Qualquer outros aí Que tiverem Isso Aí clica nele agora Aí ele vai entender que Tá usando as manas dos terrenos A gente vai lá e bate com tudo Hoje em dia é muito difícil Tá, mas posso fazer um terreno? Pode sim É muito difícil os decks Jogarem com Assentar os destroços Que é uma carta Que geralmente fazia A gente jogar um pouco mais pra trás E agora é ele comprar ref Ele compra ref E o jogo é dele Comprou Aí ele volta com o Teferi Compra a carta O oponente deu sorte Ter encontrado a ref E a gente meio que deu azar De só encontrar terreno Com os draus da Da Hidra Mas não tem nada Que a gente compre aqui Que tipo Caramba Bora Se a gente comprar uma Alquetra Justamente por isso Que a gente tá com esse Alfinho na mão também Se a gente compra o Alquetra E já faz o Elfo No caso da Alquetra Resolver Claro A gente consegue tentar voltar A gente vai fazer o terreno virado Vai passar o turno pra ele E vai tentar no final do turno dele Usar essa Mística de Gola aí Que é uma carta que entra E anula uma carta dele Então se ele for tentar fazer Um outro Planeswalker Alguma coisa assim Agora dá pra fazer o Elfo Acho talvez Mas tanto faz também Não, não muda muita coisa Vai ficar tipo Um barra um ali Não vai fazer nada Ó, dá pra fazer a Mística de Gola Anulando a busca pras cantas Se ela resolver Claro Né Aí O oponente acabou comprando Todas as respostas Infelizmente Mas eu gosto Porque a gente tá vendo Uma coisa ao vivo aqui Do tal do Eu faço os dois Eu sou agro E eu sou controle Mas, pô Exatamente É importante mostrar Porque senão o cara Entra aquele clubismo, né Do cara falando assim Não, mas o Bench é Ó, isso aqui ainda dá pra sonhar Não dá não? É, isso é bom, cara Dá pra fazer Dá pra tentar Já adapta ele Já Já procura outro Já baixa também Aí é coisa linda E agora já faz o Elf também, cara Agora é meio que foda-se Assim, a gente tem tipo Tem que meter o louco Ele pode vir com outra Wrath, né Ou com o Grito do Carnário Aí Cara, ninguém usa quatro disso Usa? Eu uso, mas No meu negócio Às vezes usa, né Como é que chama? No Orzove lá Que eu fiz com a E-Hunt Ah, sim Não, é uma carta boa, sim É que ele tá comprando Três cartas por turno, né Tem o Draldo Teferi O Search for Ascanta O Draldo turno Quatro cartas agora E a Narset Essa moça aqui não deixa a gente Comprar mais do que uma carta, né Isso Beleza Ele tira Que a gente não multiplica Exato E a gente não dá conta De matar esse Teferi, não, né Não, não agora Não agora Talvez ele até baixe O nosso nosso bicho Beleza Bom Fazer isso aí 4-3, né E vamos bater Provavelmente No Teferi Ou na É, eu acho que no Teferi Meio que tanto faz aqui A gente tá numa situação Muito ruim Esse jogo aqui Não tem mais como ganhar Infelizmente Nem se a gente comprar Oquetra E vários bichos Em seguida A gente não consegue mais levar Sério? Mas como assim? Ele tem duas cartas na mão E se ele, tipo É É que assim O Teferi É porque agora O oponente vai ter Todas as respostas Que ele quiser Porque busca por Ascanta Faz ele lá quatro cartas Ele vai pegar o que ele precisa O Teferi Compre uma carta também Tem a compra da carta do turno A Narset Também tá comprando uma carta Pra ele todo turno Então chegou numa posição Em que ele vai ter Todas as respostas Que ele quiser o tempo todo E aí o Teferi Pode ganhar o jogo pra ele Porque logo logo Ele vai acabar dando O ultimate dele, né Com oito marcadores E agora a gente Meio que não joga mais A gente vai fazer tipo A gente pode fazer essa Hydra Que é tipo o melhor draw possível A gente faz ela pra sete E compra tipo três cartas Mas beleza O oponente mata ela Daí tipo das três cartas Que a gente comprou Provavelmente Vai ter uma ou outra Que não vai servir Então a gente pede isso assim É, caiu em campo Ele vai lá e mata De alguma forma No turno de inimigo A gente não comprou Por causa da Narset Ah, é verdade Então nem isso Deu pra pegar Caralho Entendi Eu fiquei assim Pô, cadê minhas cartas, velho? Ele vai anular Tempo, é Mas era jogada, né? Não tinha como não fazer Sim, sim Bom, mas o deck Longe de ser ruim, né? Não Muito bom o deck Muito bom Pode ver que a gente Deu o trabalho Pro Esper Control Que é um dos melhores Decks de formato, né? É que infelizmente Naquele turno Em que ele não podia Achar o Ref Ele achou, né? Uhum Eu acho que ele tivesse Bricado em achar o Ref Um turno ou dois Mas a gente Levava fácil Isso daqui eu acho Muito bizarro Poder baixar dois Deferes Pois é, né, cara? Eu não sei se eu gosto disso Por um tempo Era proibido isso, sabia? Sim, eu não sei Se eu gosto disso Mas aqui a gente Estamos só conversando Meio de bar Viu aí, André? Pode ir Sim, beleza É, uma época Era proibido Eles mudaram a regra Um tempo atrás Não faz muito sentido Pra mim também Tipo, do ponto de vista De lore Tipo, o que aconteceu Pra termos dois Deferes, tá ligado? Uhum Cara, mas eu tô achando Assim, por exemplo Na minha visão Que eu entendo Por que que eu tô Sendo controlado Mas ainda é um pouco Obscuro Parece que eu tenho Uma reação ok, sabe? Parece que o deck Até que parece Não desiste, sabe? Vai trazendo os bichinhos E parecem sempre Boas jogadas Top decks bons Sim Sim, esse é um deck Esse é um deck Assim, ó Se tá você e o seu oponente Tirando o caso Ele esteja tipo De control Alguma coisa assim Se tá você e o seu oponente É, vai matar um deles Você e o seu oponente Vocês dois com o mesmo Número de pontos de vida Mesmo número de cartas Ou sem carta nenhuma Na mão, por exemplo Mesmo número de terrenos Se for pro top deck Você vai levar o jogo Muito provavelmente Porque as suas cartas De forma avulsa São muito melhores Entendeu? Todas elas são boas Ponto, assim Elas são cartas versáteis Menos o Elf e o terreno É, Elf e terreno não, né? Mas provavelmente O deck do oponente Também vai ter terreno Em alguma carta Tipo ela E agora a gente É a hora que a gente Baixa o terreno E cumprimenta Que é a mão do oponente Dá um bom jogo Boa O deck dele é bem legal também É um Esper Control Barra Super Friends Que é o arcade Porque a gente chama Quando tem vários Planes Walkers Isso é novo esse arcade? Esse lance de chamar de Super Friends? Não, é bem antigo Bem antigo E antes já tinha Esse rolê desse jeito Sim Nós não tínhamos tantos Planes Walkers disponíveis Mas a gente já tinha Super Friends Em outros formatos Olha a Hunt aí Top Olha aí A Kaia Top também Pensa esse booster aqui No draft do formato Desse final de semana Que teve Meu Deus do céu Eu ia gostar O desafio dos Planes Walkers Essa carta é muito boa É, mas Não, não Não tão broken Quanto essa seria É, no draft não Essa carta do meio Ela é mais forte No construído mesmo Sim Bom Então é isso Senhor Adremanate Muito bom Show de bola Mais um deck aqui Teoricamente aprendido Mano Você pira que Às vezes Eu tô reassistindo Os meus vídeos Eu reassisto Pra eu ver de novo Manjar de novo E aí Com certeza Não é o único Que faz isso A galera Também reassiste Eu acho Eu vou lá E tipo assim Eu não Calma aí Deixa eu ver Esse negócio Ah, entendi Cara Não, é porque Pô Tô jogando na hora errada Isso aqui tem que combar Com isso daqui Nesse momento Fazer isso daqui Caramba É, médica é repetição Quando você vai fazendo Algumas pessoas devem pensar Nossa, o André é bom Olha só como ele Fez a jogada Não, é que depois de tantas vezes Fazendo a jogada errada A gente percebe Tá, sempre que eu faço isso Dá merda Então eu vou fazer isso aqui Ah, não deu merda Então eu vou continuar fazendo isso Tá ligado Então tipo É repetição Tá ligado É você pensar Nas outras vezes O que aconteceu E conhecer as cartas É basicamente isso Mas é uma constante aprendizada Teve Bom, essa semana Teve um monte de coisa Né, cara Eu também fico vendo Seus vídeos Por exemplo De você colocando Você fez alguma coisa lá Que quem tomasse dano Parece que, né Você deu toque mortífero Pro Aham, sim Pro Chain Wheeler Quando ele entrou Deu um de dano em todo mundo Ele matou todo mundo Eu não sabia que esse dano Que ele coloca Ele Agora ele é Sabe Aham Ele tipo Colocou nas correntes Agora O toque mortífero Subiu na tua nota Digamos assim No teu conceito Eu não sabia, sabe Tipo Eu fico vendo assim Ah, velho Isso aqui Se um dia acontecesse Eu ia falar Bugou a arena Nem sei Bugou a arena, né É que o pessoal Me pediu pra fazer um deck De toque mortífero Eu pensei Putz, como é que eu vou fazer um deck De toque mortífero Tipo, não tem como fazer um deck de voar Tá ligado É uma habilidade muito genérica Não tem tipo Criaturas que se ajudam Em torno disso e tal Aí eu pensei Ah, vamos pelo menos Tentar fazer um combinho legal, né Aí rolou isso aí E é uma interação bem bacana Então, mas eu achei Tipo, meio que muito forte É muito difícil Conseguir essas duas cartas É, você vai montar um deck Que tenha o Chain Wheeler E um deck que tenha Na verdade o deck tem que ter O Chain Wheeler E aquela carta Que tá mais um mais um E toque mortífero Aí é só juntar quatro manas Fazer uma e depois a outra É um combo de duas cartas Digamos assim, né Só que tem situações E situações Tem situações em que Você vai vir só com o Chain Wheeler Ou só com a carta Ou não vai ter mana pra fazer as duas Porque o Chain Wheeler Custa três manas vermelhas E a carta custa uma preta Então, tipo Isso zoa muito A sua base de mana Digamos assim, né Uhum Bom, então partiremos Eu dei uma esfriada Aqui no Magic Arena Eu sinto, sabe Parece que é muito Você tá jogando todo dia, né, velho Então você fica um fire, sabe Eu tô jogando todo dia Voltei a jogar todo dia Mas eu dei uma parada Inclusive tá até acumulando aqui Missão Por causa das últimas semanas Foram muito corridas Tive que viajar duas vezes Pra São Paulo Teve lançamento Tanto de Magic Quanto de Pokémon Em semanas seguidas Mas agora eu vou Me preparar aqui de novo Juntar minhas 5 mil moedas aqui Pra já começar a voltar A jogar Draft E aumentar minhas gemas Aqui de novo Boa E sim Pô, tem bastante Wild Card aí, cara Comum e incomum Ah, mas minhas raras acabaram Por isso que acabou Semana que vem Semana que vem O Raven que em guerra Vai ser o formato Pauper Que só aceita cartas comuns Então essa cacetada De cartinhas comuns aí Vai ajudar a montar Alguns decks Pauper Diferentes aí, entendeu Entendi É, eu espero Eu espero nem precisar Pô, comum eu tenho A sensação térmica Que eu tenho muitas Talvez eu não tenha Dixalan Mas precisando Dixalan Já monta, né Mas show de bola Inclusive vou ficar de olho ali Porque eu acho que você vai ter As ideias top, né Então Vamos fazer isso aí Com certeza Vamos montar Então, André Muito obrigado, cara Pela participação Mais uma vez Bom, o canal do André Sempre tá na descrição do vídeo Aí como link Já se inscrevam lá Pra assistir mais conteúdo De Magic Ele consegue trazer Esse conteúdo diariamente De gameplay Cobrindo praticamente Todos os decks Todos os rogues E todos os spoilers Independente Do bloco que é Agora, por exemplo Ele tá trabalhando muito Com spoilers de Modern Graças à coleção nova Modern Horizons Mas sempre tudo Que envolve novidade de Magic O canal do André Ele não vai te desapontar Nesse ponto Então Só assista lá E continue acompanhando Aqui também Pra você que gosta Desse conteúdo mais casual Conteúdo mais leve E eu acho que Sei lá Eu não sei qual que é a minha parte Deve ser um divertido Deve ser um carisma Deve ser um trem A gente tá trazendo Magic Pra pessoas que Às vezes não conhecem O jogo ainda E tal E a gente vê dois pontos De vista, né, cara Tipo Nós dois estamos aprendendo Mas nós jogamos A tempos diferentes E tal Então é legal ver Essa pluralidade Teve um cara Que perguntou pra mim Oh, você é muito bom Comunicador, cara Você levanta umas perguntas Noob, assim Top, sabe Que tipo Sabe Eu não imaginaria Pergunta Eu não teria pergunta Tipo, sabe Como se não soubesse nada Não sei o que Aí eu fiquei assim É, eu fiquei assim Putz Era a minha dúvida mesmo Era a minha dúvida real Mas eu falei pro cara Velho São as minhas dúvidas mesmo Tipo Não, mas não é possível Você é noob de jeito Eu falei, cara São as minhas dúvidas Ah, com certeza, mano É real É, no Magic Ou você acerta Ou você aprende, cara A gente tem que ir Com o tempo melhorando E é isso aí Dúvidas estão sempre aí As dúvidas que tu teve hoje Com certeza O melhor jogador da história Também já teve Em algum momento, tá ligado Pensa nisso Show É um bom pensamento mesmo Pessoal Muito obrigado aí Pra todo mundo que assistiu até agora André Manente Mais uma vez aí Valeu demais E é isso, pessoal Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Bebam água O André gosta de mandar Dar um abraço aí Nas pessoas que você gosta Dê um abraço então Nas pessoas que você gosta E é isso Um abraço pro meu pai Pra minha mãe Pro meu gato E eu vou fazer o Brofist Agora pra finalizar também Aê E o Brofist dos Brothers Pra encerrar Tamo junto, galera Valeu demais Valeu 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma